Em ritmo de festa, aqui a gente vai começar o boletim de hoje do primeiro dia do palco principal do Six Invitation 2020. Vem com a gente! Começamos o dia com BDS vencendo a Fnatic por 2 a 0. E o primeiro mapa foi um 7 a 0. Fnatic tentou, mas não foi dessa vez. E pra legenda o meu povo! A Nip jogou contra a Dark Zero como ninguém! Venceu por um 2 a 0 espetacular. Mapa fronteira rasgou. O mapa litoral acabou com a raça dos norte-americanos e a gente segue na disputa. E a gente quer ver o Brasil ganhando. Vai ter BDS contra a Nip no jogo super disputado, mas com a vitória do Brasil com certeza. Chaveamento de vencedores, duelo norte-americano Space Station contra a TSM. Quem vencer tá na grande final do Six Invitational. Além disso tem o painel com a revelação da nova atualização Void Edge. Detalhes sobre os operadores, tudo o que você quer saber. Não se esquece de seguir nossas redes sociais Rainbow Six Spots Brasil no Twitter e Instagram. E acompanha toda a nossa cobertura aqui do Six Invitational.